O Red Bull Bragantino garantiu na noite desta terça-feira, dia 27, a classificação à terceira fase da Pré-Libertadores. A vaga veio após vencer o Águinas Douradas, nos pênaltis por 4 a 3, após empates sem gols no tempo normal. A partida foi disputada no estádio Nabi Abishadid, em Bragança Paulista. Sem muitos sustos, o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3 a 1 nesta terça-feira e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O primeiro tempo teve bastante emoção, com o Marcílio Dias propondo o jogo e criando dificuldades para a equipe carioca. Ao longo do jogo, a equipe carioca se impôs e garantiu a vitória com tranquilidade, principalmente após o terceiro gol. A Edson, Vegetti e David marcaram para o Vasco e Zé Eduardo descontou para o time catarinense. No último jogo da fase de grupos, a seleção brasileira feminina colheou o Panamá por 5 a 0 em Santiago e garantiu a primeira colocação no grupo B da Copa Ouro Feminina da CONCACAF. Com 9 pontos, Jayce marcou duas vezes, Pia Menezes, Rafael e Tebinha completaram o placar. O Brasil voltará a jogar no domingo à noite ou madrugada de segunda-feira, pelas quartas de final, mas ainda aguarda os jogos do Grupo C nesta quarta para conhecer o próximo adversário. Com enorme vantagem, obtida no jogo de ida, o Always Read avançou a terceira fase prévia da Libertadores, mesmo após derrota por 3 a 1 para o Sporting Cristal, em Lima. Na primeira partida, o time boliviano goleou por 6 a 1 na altitude de alto e ficou tranquilo no confronto. Nesta terça, o time do técnico brasileiro Enderson Moreira conquistou a vitória com 3 gols do veterano uruguaio Cáuter Úrcio. Terrazas fez o gol do time visitante, que avança para enfrentar o Nacional do Uruguai e Puerto Cabello, na briga por um lugar na fase de grupos. Tchau! Tchau! Tchau!